Oh, eu quero ser tua. Oh, oh, oh. Eu quero ser tua como o som do seu guardião. Eu quero ser tua como o rio e o seu mar. Eu quero ser tua... Oh, oh, oh. Eu quero ser tua. Oh, oh. Eu quero ser tua como o rio e o rio e chacom. Eu quero ser tua que eu mexer para te amar. Amém.